Então, gurias, tem como não ser louca para o Shoptime? A minha panela já chegou e junto com ela eu também comprei uma forma para fazer tortas e um livro de receitas. Então, eu vou abrir com vocês a caixa da panela elétrica multifunção. Tá bom? Vamos lá! Meu Deus! Olha que cor! Já começando pela tampa, olha como é linda! Abrindo aqui a lateral da caixa. Facilita bastante, né? Olha, eu não tenho palavras para dizer o quanto é linda. A grade de fazer cozimento no vapor. O cabo da cestinha de fritura. Os espetinhos para fazer fundir. Cabo para ligar a panela. Manual de instruções. A cesta para fazer frituras. O bol. Olha que coisa linda! O bol enorme antiaderente. Aqui ele tem as marcações de mínimo e máximo, que pode encher. Aqui ela por dentro, gente, ela é feita com uma resistência. Vou mostrar para vocês, que isso aqui na televisão eles nunca mostram, né? É uma resistência que aquece. E aqui, finalmente, a cor vermelha. Amei, amei, amei. Aqui o painel. Amei, Shoptime. Amei, amei, amei. Ela não é uma panela pesada, pessoal. Ela é uma panela maravilhosa para a gente ter a mão. Eu estava com receio que fosse pesado. Mas, essa parte dela aqui é super leve. O que é mais pesadinho, digamos, é o bol. Então, pessoal, antes do uso, uma coisa que eu tenho que contar para vocês, que eu sempre insisto em todas as panelas que eu compro, é a importância da selagem para que o antiaderente, ele se conserve melhor e por mais tempo. Então, como faz essa selagem? Eu vou limpar essa panela com esponja macia, detergente neutro, enxaguar, secar e depois vou programar aqui para ela aquecer por 5 minutos, mais ou menos, numa temperatura alta. Agora eu vou ligar a panela para a gente testar, né? Aqui, pessoal, ligado na tomada já. Vocês podem ver, ter uma noção do tamanho dela ao lado da minha airfryer. Ó. Ela tem 33 centímetros de largura e 36 de altura com a tampa, tá? Aqui o bol. Aí, assim. Por exemplo, eu quero aquecer uma comida. Eu aperto na tecla aquecer. E eu posso regular aqui o tempo para mais e a temperatura para mais ou para menos. Então, eu tenho aqui o controle. Tempo para mais. Aqui o aquecimento está em 1 minuto a 50 graus. Tenho aqui... Eu posso aumentar o tempo de aquecimento. E aumentar também a temperatura. Agora, vamos à função ferver. Primeiro, nós temos que interromper essa função e ir para a função ferver. A função ferver, nós temos 180 graus por 30 minutos. Também, vocês podem diminuir ou aumentar. A função grelhar, nós temos 240 graus por 30 minutos. A função grelhar, 250 graus por 20 minutos. A função grelhar, 250 graus por 25 minutos. A função slow, gente. É uma função que permite preparar carnes de uma forma mais macia. Porque ela usa 6 horas de cozimento. Então, essa panela vai ficar por 6 horas a temperatura de 100 graus. Então, vai cozinhando bem lentamente. A função fritar, 210 graus por 30 minutos. E a função fundir, que são 250 graus por 1 hora. Mas, tudo, como eu falei para vocês, vocês podem regular aqui. Tanto a temperatura, quanto o tempo que vocês desejarem. Ela possui esse desnível aqui, que facilita carregá-la para a mesa. E o fio dela é removível. Na hora que tiver pronta a comida, basta pegar aqui e servir na mesa sem nenhuma dificuldade. Aqui, pessoal. A nossa selagem está quase pronta. Assim que terminar o tempo, ela vai emitir um aviso sonoro. Viram? Então, é isso aí. Agora, basta secarmos bem. Eu vou aqui, ó, desligar o painel. Vou secar bem esse bolo aqui. E depois já vou preparar com vocês a primeira receita. E se alguém ficou curioso em saber o que mais tinha dentro da caixa, gente. Eu comprei esse prato aqui. Para preparar tortas. E a Bíblia da Culinária. Que eu paguei R$ 8,00 esse livrinho, gente. Ele tem muita receita bacana. Então, R$ 8,00 o livrinho. E esse pratinho aqui, se não me engano, foi R$ 19,00. E a panelinha, então, foi isso aí que eu comprei. Vamos preparar agora bolinhas de queijo. No próximo vídeo, tá? Acessem o próximo vídeo e verão. Beijo!